Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, seja você muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso projeto Oração da Manhã com o Salmo Dia. Quero no início deste vídeo, além de cumprimentar você, também agradecer a todos que estão nos ajudando a divulgar este canal, convidando outras pessoas a participarem conosco desses momentos de oração que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos aqui no YouTube. Agradeço de coração a você, sobretudo diante do grande número de inscritos que o nosso canal tem recebido diariamente. Tudo isso é um sinal de que muitos irmãos estão fazendo esse trabalho de divulgação e de evangelização conosco. Por isso, desde já, quero aqui manifestar a minha gratidão a todos vocês que nos dão esse suporte, que nos ajudam, convidando outras pessoas a participarem também desse canal e desse projeto de oração. Hoje nós trazemos para você um dos salmos mais famosos da Bíblia, o Salmo 138, que deu origem à canção Sonda-me. Essa canção tão conhecida, com certeza você que está nos assistindo já deve ter ouvido essa canção, nas missas, nas celebrações e até nos casamentos se canta muito essa canção. Hoje nós queremos refletir sobre esse salmo e hoje você vai entender por que esse salmo se tornou tão famoso nessa canção. Porque ele traz para nós algumas verdades que por vezes nós nos esquecemos ou às vezes até nem tomamos consciência delas. Esse salmo traz dez coisas que Deus sabe sobre nós, que Deus conhece a respeito de nós. Antes de fazermos a oração e a proclamação desse salmo, eu quero trazer para você brevemente quais são essas dez coisas que Deus sabe a seu respeito. Dez coisas que Deus conhece a seu respeito. Primeira coisa que Deus sabe a seu respeito, Ele sabe quando você se senta e quando você se levanta. E nós podemos comprovar isso porque logo no início do salmo, o salmista vai dizer Senhor, sabeis quando me sento ou me levanto. O que significa essa frase? Que Deus sabe de todos os nossos movimentos. Quando você para, Deus já sabia que você iria parar. E quando você se movimenta, Deus sabe, Ele já tem o conhecimento de cada movimento que você vai fazer. Segunda coisa que Deus sabe, quando me deito e quando eu ando. Ao dizer que o Senhor sabe quando me deito, nós estamos então afirmando que o Senhor sabe o conteúdo dos nossos sonhos. Quando nós dormimos, Deus tem o registro do nosso sono e também dos nossos sonhos. Terceira coisa que Deus sabe sobre nós, Ele sabe todos os nossos caminhos. Ao dizer que Deus sabe sobre os nossos caminhos, estamos afirmando que Deus conhece todas as decisões que já tomamos e até mesmo as decisões que ainda vamos tomar. Tudo que acontecer na sua vida, que exigir de você uma decisão, Deus já sabe qual será a decisão que você vai tomar. Quarta coisa que Deus sabe sobre nós, Deus conhece as minhas palavras antes que cheguem a minha boca. Então, Deus já sabe os meus movimentos, Deus sabe o conteúdo dos meus sonhos, Deus sabe sobre as minhas decisões, mas Deus sabe também as palavras que saíram e as que vão sair da minha boca. Quinta coisa que Deus sabe sobre mim, Ele sabe onde eu me escondo. Então, ao dizer que Deus sabe onde me escondo, nós podemos então concluir, Deus sabe também quais são os nossos medos. Deus sabe quais são as situações que geram em nós o desejo de nos esconder e por isso também os nossos medos. Sexta coisa que Deus conhece sobre nós, Ele conhece as minhas entranhas. Se Ele conhece as nossas entranhas, então Ele conhece os nossos órgãos. Então, quando você está doente, quando você está sentindo alguma dor, Deus conhece esse órgão, Deus conhece essa dor, Deus conhece todo o seu interior. Sétima coisa que Deus conhece, conhece as minhas fibras. Quando o salmista, que no caso o salmista Davi diz que Deus conhece as minhas fibras, Ele está se referindo aos meus tecidos, ao revestimento do meu corpo. Então, não é que Deus só conhece o que está dentro, Ele conhece também a pele, o que está por fora, o que reveste você. Oitava coisa que Deus conhece, o mais íntimo de mim. E o que eu tenho mais íntimo de mim? A minha alma. Então, Deus conhece os nossos órgãos, Deus conhece a nossa pele, mas Deus conhece a nossa alma. Veja, meu irmão, quem tem acesso à sua alma, quem tem condição de dizer que conhece a sua alma, talvez nem você mesmo conheça a sua alma, mas Deus a conhece. Nona coisa que Deus conhece, conhece o seu passado. O salmista vai dizer assim, antes que eu tivesse sido formado no ventre da minha mãe, os teus olhos já olhavam para mim. Então, o salmista está dizendo, Deus conhece o meu passado, Deus conhece as coisas que aconteceram comigo, antes mesmo que eu nascesse, antes que eu viesse ao mundo, antes que eu fosse formado, que eu fosse fecundado no ventre da minha mãe, Deus já olhava para mim. E a décima coisa, com ela nós encerramos, Deus conhece todos os meus dias, ou seja, Deus conhece o meu futuro. Veja, quais são as dez coisas que Deus conhece de mim? Conhece os meus movimentos, conhece os meus sonhos, conhece as minhas decisões, conhece as minhas palavras, conhece os meus medos, conhece os meus órgãos, conhece os meus tecidos, conhece a minha alma, conhece o meu passado, e conhece o meu futuro. É a esse Deus, que agora, nós vamos nos dirigir. Por isso, meu irmão, prepare o seu coração, porque nesse momento, nós vamos com muita fé, iniciar a oração da manhã, desta terça-feira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 138. Deus tudo vê. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento, ou me levanto, e de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta manhã de terça-feira, nós queremos, como uma família reunida em oração, nos colocar diante da Tua presença, para agradecer ao Senhor por nos conhecer tanto, e apesar de saber, todos os nossos detalhes, que nem nós mesmos conhecemos, o Senhor ainda nos amar, mesmo sabendo dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas imperfeições, o Senhor ainda nos ama, por isso, Te agradecemos, Senhor. A palavra nem chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis, pusestes sobre mim a Vossa mão. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Em que lugar me ocultarei de Vosso Espírito, e para onde fugirei de Vossa face? Se eu subir até os céus, ali estáis. Se eu descer até o abismo, estáis presente. Ó Deus, hoje nós também queremos agradecer o Senhor, por conhecer todas as nossas palavras, por nos envolver pela frente e por detrás, por cuidar de nós durante o dia, durante a noite, por estender a Tua mão sobre a nossa vida. Agradecemos ao Senhor, porque conheces o nosso medo, conheces tudo o que se passa no nosso coração. Por isso, nós agradecemos ao Senhor, porque conheces os nossos medos, e mesmo assim não se escandaliza de nós. Se a aurora me emprestar as Suas asas para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a Vossa mão e segurar-me com firmeza a Vossa destra. Se eu pensasse a escuridão, venha esconder-me e que a luz ao meu redor se faça noite. Mesmo as trevas para vós não são escuras, a própria noite resplandece como o dia e a escuridão é tão brilhante como luz. Hoje, Pai, nós queremos agradecer também, porque o Senhor nunca nos abandonou, mesmo quando nós nos distanciamos da Tua presença, mesmo quando nós nos embrenhamos na escuridão e nas trevas, o Senhor ali se faz presente para iluminar a nossa vida. Mais uma vez, o nosso louvor e a nossa gratidão a Ti. Fostes vós que me formastes às entranhas e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras! Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Hoje, Pai, nós também queremos agradecer por tudo o que nós somos, por cada característica física, mesmo aquelas que talvez nós ainda não conseguimos aceitar. Hoje, nós compreendemos que cada detalhe do nosso corpo tem a Tua autoria, faz parte da Tua vontade e dos Teus planos para nós. Ainda em forme, os vossos olhos me olharam e por vós foram previstos os meus dias. Em vosso livro estavam todos anotados antes mesmo que um só deles existisse. Quão insondáveis são os vossos pensamentos! Incontável, ó Senhor, é o Seu número. Se eu os conto, serão mais que os grãos da terra. Se chego ao fim, ainda falta conhecer-vos. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração. Examinai-me, e provai meus pensamentos. Vede bem, se não estou no mau caminho e conduzi-me no caminho para a vida. Hoje, ó Pai, queremos encerrar essa oração da manhã pedindo ao Senhor o mesmo que o salmista. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Examina-me, prova os meus pensamentos. Vem, Senhor, observar e examinar se não ando no caminho do mal. Vem, Senhor, me afastar das veredas tortuosas e me conduzir para o caminho da vida, o caminho do Teu Filho Jesus. Que desça sobre nós, que desça sobre essa manhã de terça-feira. Uma bênção desse Deus que nos sonda. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.